Oi, Silvana. Boa tarde. Muito bem-vinda. Oi, Marcela. É um prazer te conhecer. Prazer também, Thalita. Então, eu acho que como a gente já está quase nas 14 horas, eu vou começar já no momento de apresentação, porque aí já é o tempo de chegar à fala principal, né? A discussão que vocês vão trazer hoje, que é muito valiosa, e eu acho que a gente não pode perder nem um minutinho. Então, nós já estamos com 27 pessoas na nossa sala, todas são muito bem-vindas nesse ambiente. Como a gente estava falando no início, né? É uma forma diferente de fazer educação permanente, mas, ao mesmo tempo, é hoje a tecnologia da informação e comunicação, não só hoje, já de algum tempo, né? Em algum modo, ela também é nossa aliada pra manter esse tipo de atividade, pra gente poder também dialogar com pessoas de diversos territórios e considerando até o nosso estado, né? Pernambuco tem uma extensão territorial grande, não daria, por exemplo, pra gente estar em várias gérias ao mesmo tempo. Então, essa ferramenta, ela tem sido muito potente nesse sentido. Eu sou Thalita, eu faço parte da equipe de teleeducação, do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. E hoje, a gente tem a honra, né, de receber a Marcela, Marcela Lucena, que é psicóloga e sanitarista, integrante do Núcleo Libertando Subjetividades, e a Riva Carla, que já fez, já participou de outros webs aqui com a gente, que é psicóloga e faz parte da área técnica da Gerência de Atenção à Saúde Mental, aqui na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Será que Riva teve algum probleminha? Conexão? Riva, se estiver nos ouvindo, por favor, escreve no chat, que a gente não está conseguindo te ver. Então, eu acredito que vai ser um momento muito importante de discussão, de trocas, né, especialmente nesse dia, 18 de maio, que é um marco, né, na luta anti-manicomial, e que a gente precisa, como trabalhador da saúde, como usuário do SUS, buscar cada dia mais fortalecer essa luta, né, que não tem sido fácil desconstruir essa concepção de isolamento da pessoa com sofrimento mental, e também trazer a importância da residência terapêutica nesse contexto. Então, assim, nós, como equipe de Núcleo de Pela Saúde, estamos gratos por essa oportunidade, né, por poder trazer esse tipo de discussão aqui nesse ambiente, uma discussão extremamente necessária, e dizer que essa web está sendo gravada, e ela vai ficar disponível no nosso canal, no YouTube, porque diversos profissionais estão, no momento, na assistência, né, na gestão, ou docência online, e não vão conseguir participar ao vivo, mas posteriormente poderão assistir, aprender também com esse momento que vocês vão trazer para a gente, né, essas trocas, esses conhecimentos. Então, eu já passo para vocês, para a Marcela, para a Riva, porque aí já é o momento de apresentação e iniciar a nossa discussão. Eu vou, então, Marcela, se você puder se apresentar, eu vou tentar aqui entrar em contato com a Riva, tá bom? Fique à vontade. Boa tarde a todas e todos, né, assim, é um prazer estar aqui, poder participar dessa web, né, agradeço à Secretaria Estadual de Saúde pelo convite para discutir um tema tão importante, né, e num dia tão significativo que é o 18 de maio, dia da luta anti-manicomial, né, dia nacional, né, o dia que nós demarcamos politicamente nossa posição contra qualquer forma de institucionalização e de opressão das pessoas, né, onde demarcamos politicamente nossa luta por uma sociedade sem manicômios, por uma sociedade, como escreveu bem o Pedro Henrique Costa, por uma sociedade que não necessite de manicômios, né, e também o dia que nós afirmamos que o melhor caminho, que a melhor forma para cuidar é com afeto, vínculo e liberdade, né. Então, me chamo Marcela, sou psicóloga e sanitarista e venho desde o final da década de 90, trilhando aí um caminho dentro da saúde coletiva, dentro da saúde mental, ora como gestora, ora como trabalhadora de CAPS, ora como docente, né, e atualmente trabalho como supervisora clínica institucional de três CAPS em Recife e professor também, professora substituta da Universidade Federal de Pernambuco, né, e estou aqui também, né, é importante dizer que também faço parte do integrante do Núcleo Libertante Subjetividades, né, que é a representação do Movimento Nacional da Renila, né, aqui em Pernambuco. É desse lugar que eu vou estar conversando com vocês. Iva, passando a bola para você. Marcela, você foi muito, resumiu demais seu currículo, né, eu acho que você tem uma grande história de luta na saúde mental de Pernambuco, do Brasil também, a gente, da Gazã, está tentando fazer essas web palestras, né, pensando sim em fazer uma discussão ampla sobre os processos que estão acontecendo hoje na rede e, assim, não teria um nome melhor para que a gente pudesse discutir, né, essa temática que não fosse o seu nome, assim, pela sua história. Então, você foi, você foi, você resumiu demais, né, o seu currículo aí, mas a gente sabe que quem me conhece sabe, não é, a grande, a grande pessoa que você é para a RAPS de Pernambuco, não é, e da sua contribuição também na RAPS Nacional. A gente pensou em fazer essa web palestra porque, à medida que as coisas foram acontecendo, não é, principalmente no processo de enche do Estado, a gente foi vendo, também a gente foi conhecendo a pandemia, né, a gente foi tendo a experiência da situação, do que causava na rede e aí, para, de forma, de forma, é muito sistemática, a gente pensou em fazer isso, não é, apresentar essa possibilidade de cuidar de resíduos terapêuticos como um alvo que a gente precisa avançar na discussão, tanto que na minha apresentação vocês vão ver que nada está fechado, não é, a gente está construindo, e assim, Massa, eu acho que você vai dar uma grande contribuição, assim, para esse processo, porque quando a gente pensou em falar de desinche, não é só falar da desinche estadual, mas como isso repercute dentro das casas, dentro dos serviços residenciais terapêuticos, né, e aí, claro, você teve a sua defesa agora há pouco, e tem tudo a ver com o seu doutorado também, não é, então é desse lugar também que eu convoco você, assim, se é que eu posso convocar você, não é, a contribuir, para essa discussão de hoje, está certo? Queria agradecer a previsão de todos e todas que estão aqui na sala, e é isso, eu vou ser breve, porque eu entendo que Marcela vai ter uma contribuição super importante para esse momento, vamos lá. Então, eu acho que primeiro, enquanto área técnica da Gazan, que sou, nem me apresentei direito, mas sou Riva Carla, psicóloga também de formação, estou na composta da área técnica da Jair Estadual de Saúde Mental, primeiro, que existe uma posição da política de saúde mental frente a essa questão da pandemia, a gente tem sustentado as patuações da Desinst, feito ações, pensando nessa questão dos objetivos desse encontro, então, a gente vai apresentar isso também, a gente quer abrir um diálogo sobre o cuidado e o manejo nas residências terapêuticas do Estado, eu acho que Marcela vai poder contribuir bastante com essa discussão, e um dos objetivos também seria enfrentar a pandemia e manter a lógica antimanicomial nas residências. como fazer esse diálogo com a comunidade, de trabalhadores, de gestores, enfim, da academia também, de forma a manter a lógica antimanicomial, que é o que a gente vai ter com essa UEP, com o FEDERIS. E quais são as ações que a gente está fazendo? essa aqui que o slide está meio limpo. Vou visualizar o terceiro. Ah, consegui agora. Então, a gente tem em curso hoje quatro processos de desinstitucionalização no Estado de Cade, em Nambuco. A gente tem no Hospital Colônia, que a gente chama Hospital de Barreiros, que é o de Barreiros, que está com sete pessoas hoje apenas no hospital, com a casa prevista para Palmares para abrir por esses dias. A gente tinha a expectativa dessa casa ser aberta hoje, para poder a gente comemorar o dia 18 de uma casa, mas aí não deu tempo da reforma ficar, a reforma ficar pronta da casa, enfim. A gente tem um hospital que é um hospital em Garassu, que é uma colônia feminina, Barreiros é uma colônia masculina, e o Alcides é uma colônia feminina, e aí nessa perspectiva da colônia feminina a gente já tem a finalização da equipe de desinstitucionalização e das possíveis indicações para as residências terapêuticas, então a gente tem um processo avançado aí com algumas participações possíveis já de encaminhamento para casa e de volta para casa também, então é um processo que também está em curso, a gente tem o CTO que é em Olinda, que abriu uma casa no dia 15 de março, a quinta casa de Olinda foi aberta dia 15 de março, e a gente tem previsão de uma nova casa em junho, em contato com a coordenadora de Olinda, Cíntia, ela me passou que já está nos trâmites de licitação, já achou a casa, então a gente tem outro processo aí que também está em curso, que é o CTO. e tem uma casa que também está aberta do CTO, mas que ainda não, os moradores não foram, que é a casa de Carpina, que está aguardando essa reorganização após a pandemia, enfim. E a gente tem também um quarto processo, que é o processo do HCTP, que é Itamaracá, que nesse momento a gente teve que realizar algumas factuações, algumas mudanças, e respeitando o plano de contingência, acho que a doutora Carol junto com o pessoal da equipe do Vizinte de lá do HCTP, buscando ter uma prioridade nas saídas das pessoas acima de 60 anos, ou seja, o público de risco, então, respeitando essas pessoas, que essas pessoas precisam estar em casa, que elas estão muito mais vulneráveis dentro daquele hospital, porque é muito mais fácil você controlar o risco dentro de uma casa do que o risco de uma pandemia dentro de uma unidade hospitalar, que tem uma complexidade e uma estrutura imensa, né? Então, assim, a gente tem que ter esses quatro processos que estão em curso e, por uma decisão, realmente, a gente se manteve numa lógica de manter a desígnia do Estado, entendendo que estar numa casa, e aí eu acho que a Marcela pode aprofundar isso, é muito mais digno para o sujeito, é garantir muito mais esse processo de liberdade, diminuir esse risco, inclusive, de contaminação dentro de uma unidade hospitalar, e aí o risco é muito maior de controle, enfim, e de não deixar, e não prorrogar a ida dessas pessoas para um lar, não é? A gente decidiu que era também direito, era também honesto nesse processo de luta humana e comunhão, manter as saídas das pessoas, e aí foi pensando nisso, que esses quatro processos que estão em curso vão se manter. Para finalizar mais a minha apresentação, abrir realmente para uma discussão, a gente tem algumas ações para manter esses hospitais em desígnia, a gente sabe que durante a pandemia Olinda tirou no começo da pandemia, dia 15 de março Olinda tirou, Barreiros, seja abriu, Carvalho também tirou, semana passada, foi semana retrasada, Jaboatão, eu sou bioso, confirmei o Jaboatão também, tirou mais uma pessoa de Barreiros quinta-feira, e Paudalho também abriu uma casa com nove pessoas, então, nessas pactuações, nessas ações que a gente continua com as articulações de saída, isso não vai parar por conta desse processo, ao contrário, a gente vai, o que a gente puder acelerar, a gente vai estar acelerando para que essas pessoas possam ter um ar, entendendo o risco que é um hospital como eu já falei anteriormente. Essa pactuação do HCTP foi muito interessante porque o grupo de risco, não é? Foi considerado assim, como algo prioritário, então, Paudalho e Camaragino tiveram que reformular, né, as pessoas que iriam para essas casas, foram os dois municípios que receberam com esse critério, né, que a defensora doutora Carol articulou, que é justamente garantir isso. Existem outras pactuações ainda de casas para que as pessoas voltem, considerando que o grupo de risco não pode permanecer e as pessoas já estão de alvará também dentro do HCTP. Então, acho que foi uma coisa muito interessante para o Hospital de Custódia ter esse zelo por essas pessoas, né, assim, colocar o grupo de risco como prioridade de saída para casa. A gente finalizou esse censo do Hospital Alcides Codiceiro e a gente está começando a articular com o território as vadas de residência terapêutica. Então, aproveito essa web para fazer meio que um apelo, né, se alguém estiver ouvindo aqui, estiver vago em residência, a gente está aberto a essa discussão, a gente está aberto às atuações necessárias para que essas pessoas possam voltar para casa, né, para que essas pessoas possam ter um ar. Então, as indicações continuam no Alcides Codiceiro, como eu já coloquei, né, que é a gestão estadual ao CIRIS e barreiros, né, a gente continua firme nas pactuações CIRB, nas portarias que a gente tem, então, todas lá nas referências no final do slide, né, as notas técnicas, a gente colocou agora uma nota técnica 008, colocando que finalizar barreiros seria uma prioridade para o Estado. Uma outra nota técnica que a gente elaborou agora da Gazon também foi a 009, que se contrapõe justamente a essa técnica do Ministério da Saúde, uma nota técnica que o Ministério da Saúde colocou no mês passado, que é, a gente orienta-se que os processos de impulso continuem, não é? A 009, ela coloca como é o funcionamento de rede e que as regiões terapêuticas, elas vão ter, sim, o seu processo incursos, principalmente o processo que existe, né, que as regiões vão estar recebendo pessoas novas porque o processo não pode parar. E eu acho que uma das ações também, nesse momento que a gente pode pensar, e aí eu vou já finalizar para a Marcela entrar, é justamente essa web com a rede e com controle social, não é? Já que a Marcela aqui é integrante, assim, será que a gente pode pensar em algum produto dessa web? Será que a gente pode pensar em algum norte, que algum dia que a gente possa manejar melhor, que a gente possa garantir alguns processos? Porque eu acho que essa, essa, a temática da web sugere para a gente isso, não é? Qual é a ação que garanta a luta antimanicomial nesse processo, né? Agradecendo a minha querida Alda, que pensou nessa temática, assim, de forma tão visceral, né? Tão ativista, ou seja, a gente precisa pensar numa temática que sustente esse processo também ideológico nosso, né? E não só ideológico, né, Marcela? Por isso que você foi a convidada hoje, porque também é científico, a sua tese fala disso, não é? Então, passando a bola para você agora, né? Eu lhe convido a contribuir para que a gente possa fazer agora, a partir de agora, essa discussão, A residência terapêutica, eu acho que eu passei dois slides, né? A residência terapêutica como ação fundamental na luta antimanicomial e tipo de pandemia. Então, o que eu queria colocar para vocês é que a gente não queria só dizer que o processo está em curso, para dizer para vocês que vai continuar em curso. Queria dizer para vocês que mais que em curso, a gente precisa garantir que quando essas pessoas cheguem na casa, o que a gente vai fazer. não é, Marcelo? Então, fique aí à vontade para que a gente possa debater e conversar sobre isso. Obrigada. Bom, eu fico muito feliz, Riva, quando você apresenta, né, esse compromisso em continuar com os processos de desinstitucionalização, né, e as ações em curso, porque é inadmissível, né, que com mais de 30 anos de reforma psiquiátrica no Brasil, ainda tenhamos pessoas morando em instituições asilares, né, então, se nesse tempo era urgente, né, por todas as repercussões na vida das pessoas, né, a partir desse isolamento, desse enclausuramento, né, de mortificação das pessoas em vida, de subjetivação, agora, mais do que nunca, necessário acelerar, porque é o risco de morte que essas pessoas, todas essas pessoas têm, quando estão aglomeradas, né, dentro de instituições asilares, que nós sabemos bem que tipo de repercussão traz para a vida das pessoas, né, então, eu parabenizo todos os municípios, né, que conseguiram nesse tempo tão crítico, tão difícil, né, para todos nós, para todas nós, montar residência, organizar residências terapêuticas e acolher, né, essas pessoas. Acho que é por reconhecer exatamente esse compromisso ético-político, né, dos gestores, dos atores sociais desse Estado, que o núcleo da luta, né, reforça a necessidade, né, de acelerar o fechamento dos hostais psiquiátricos que ainda restam em Pernambuco, né, são cinco, mais o HCTP, priorizando a retirada de todas as pessoas com internação de longa permanência, né, esse é um desafio e esperamos, né, que nesse tempo, quem sabe, até no próximo ano, a gente possa estar aqui, né, também demarcando morador zero dentro de instituições asiladas, né, acho que esse é o grande desafio, mas como você bem colocou também, a desostalização, a saída desse, da instituição asilar, do hospital, né, é o começo, né, é o começo de todo um processo que precisa ser garantido, porque não é apenas uma mudança de lugar, de um lugar que produz opressões para um lugar mais humanizado, é também com essa mudança de lugar, uma mudança de postura, uma aposta diferente nas relações, no sentido de construir um caminho que facilite, né, todo o processo de emancipação, de autonomia das pessoas, e é sobre isso que a gente vai falar, né, de residência terapêutica, sem falar da necessidade de ampliação da rede, né, e eu acho que nesse sentido o Estado tem um papel importante, né, quando a gente fala de acelerar, é também, não só acelerar a saída, mas de investimentos nessa rede, né, de um apoio técnico, político, financeiro aos municípios para incorporação, para implantação e implementação da RAPS, né, especialmente os CAPS 24 horas, as residências terapêuticas, as unidades de acolhimento, né, que são importantíssimas para sustentar as pessoas dentro da sociedade, observando, inclusive, né, todo o processo de interiorização. Bom, mas falar do tema é preciso contextualizar no momento atual, né, a residência terapêutica uma ação fundamental na luta antimanicomial em tempos de pandemia. Você pode passar, Riva, por favor? Você está com uma coisa interessante. Ah, então tá. Gente, eu tenho risco aqui de me enrolar muito em vários momentos, né, pela minha pouca habilidade, também com esses recursos que todos nós estamos aprendendo tecnológicos, né? Então, é... Então, é... falar sobre esse tema, né, é um desafio no momento tão crítico e tão difícil, né, com uma pandemia que parou o mundo, né, com uma pandemia que traz uma crise complexa, grave, né, sanitária, maior, a maior, né, da ressuscitória, né, da humanidade, mas uma pandemia que desvela, né, que intensifica todas as desigualdades sociais existentes na nossa sociedade, né, e que traz repercussões do ponto de vista econômico, social, né, para a saúde e para a saúde mental porque ela tem produzido sofrimento. E quando se produz sofrimento, né, a saúde mental tem um papel importante e é preciso pensar essa rede. mas para além de, né, sermos todos e todas convocados, né, convocadas a desenvolver estratégias de cuidado, de proteção em combate ao vírus, hoje também somos convocados a desenvolver estratégias de resistência frente, né, ao projeto genocida antidemocrático que está sendo instituído no Brasil, né, no âmbito federal, né, então isso também vem agravando mais a situação e trazendo atravessamentos, repercussões para a vida de todos nós, para a nossa existência, para a organização de serviços, né, de saúde especialmente. Um momento, né, em que fica muito claro o quanto é importante o Estado, né, o quanto é importante a ciência, né, e o quanto é importante ao SUS, né, não é à toa que nosso tema esse ano, aqui em Pernambuco, da luta antimanicomial, em defesa do SUS e pela construção de redes de resistência e solidariedade, mas eu poderia aqui, né, estar trabalhando, trazendo diversos elementos, né, para a gente poder discutir e estar articulando com a residência terapêutica, mas eu vou partir de uma, um aspecto, né, que se torna inicialmente, parece, né, um paradoxo para a saúde mental, que é essa premissa de que o maior ato de cuidado se consiga com o outro, de amor, é o isolamento social e o distanciamento físico, né, e quando eu digo que se torna, inicialmente, se apresenta como um paradoxo porque nós, na saúde mental, em toda a nossa trajetória, temos priorizado, temos dito que escuta e convívio é o mais importante para sustentar as relações e sustentar as pessoas com as suas diferenças, né, nos contextos sociais, comunitários, familiares. Então, temos aí, né, reconhecendo que é necessário, sim, né, o distanciamento físico, o isolamento social como um ato de proteção e cuidado, temos aí o grande desafio de pensar como construir proximidade, vínculo, trocas, possibilitar tudo isso e continuar trabalhando numa perspectiva singular, né, observando inclusive que muitas das pessoas que o universo significativo de brasileiros e brasileiras nem terão como ficar em casa por tamanho vulnerabilidade social, né, e esse universo também está sob os nossos cuidados, né, e aí, antes de falar da residência propriamente, eu queria dizer, né, acho que é importante registrar que nesse momento, né, pelo menos eu considero que tenham quatro grandes desafios, né, um primeiro que eu já falei é sustentar esse cuidado singular, o vínculo e a contratualidade no cenário atual, tem uma diretriz que é geral para toda a população em relação aos cuidados, mas é necessário que nessa diretriz geral do ficar em casa, do usar máscara, do distanciamento físico, possamos também estar olhando para as pessoas com os seus recursos subjetivos e objetivos e tentar apoiá-las dentro do que é possível, né, e necessário nesse momento, né, um segundo desafio é garantir concretamente os cuidados integrados de saúde mental na RAPS, esse não é o momento de fechar serviço, muito pelo contrário, é o momento de alargar mais ainda as portas dos nossos serviços, porque se a pandemia produz sofrimento, né, nós temos um acúmulo, né, no que se refere a desenvolver cuidado com acolhimento, com vínculo, com amorosidade, de fortalecer as relações e nós temos mais recursos para ajudar as pessoas. E quando eu falo alargar a porta, eu não estou falando de alargar a porta no sentido de encontro às referências postas por todos os protocolos de proteção, né, porque é necessário garantir EPIs, é necessário suspender todas as atividades grupais, né, mas se coloca para todos nós, para todas nós, né, o desafio de pensar essa porta aberta de forma que seja capaz de acolher às pessoas de acompanhar utilizando agora novos recursos, né, lembro, por exemplo, do Centro de Convivência de Natal que organizou uma programação virtual por dia onde os usuários que frequentam o centro podem, de casa, pela internet, acessar as oficinas. Lembro, né, de alguns CAPs do Recife, especialmente os que eu acompanho, né, o Boa Vista, o Vicente, Araújo, o Esperança, quando reorganiza o espaço físico e o processo de trabalho para receber as pessoas em crimes, em situação de vulnerabilidade social, aquelas pessoas que não têm casa, que têm fragilidade de vínculos, que estão em crise, que precisam estar nos serviços, né, considerando que um banho, que comida, né, que o estar perto é uma forma de cuidar, seguindo, claro, todos os protocolos, né, de proteção que as equipes também precisam tomar. Lembro, por exemplo, de um projeto que Jusineide, lá na Esperança, com a residente Marisa, eu acho que é esse o nome, começou de acompanhar por telefone alguns usuários, né, semanalmente, na organização de suas atividades diárias em casa, no cotidiano, né, utilizando os recursos da terapia ocupacional. Então, é nesse sentido que acho que se coloca um desafio, né, dessa inventabilidade. O terceiro desafio é o que nós já conversamos, né, essa necessidade de acelerar a saída das pessoas de instituições asilares, né, de pessoas moradoras, o processo de desinstitucionalização, impondo, né, principalmente, né, pelo imperativo da liberdade e da sobrevivência, né, lembrando que desinstitucionalização, como bem anuncia a Riva no início, é mais do que desostalizar, né, mas é pensar estratégias que, de fato, possam construir aí, né, possibilitar o reconhecimento mútuo das pessoas, a reciprocidade, né, e um caminho de pertencer a algum lugar, de pertencer a um coletivo, de trocas, de negociações cotidianas, que dê as pessoas de uma forma muito singular e possível para cada um a possibilidade de andar com a vida, né, e, consequentemente, o quarto desafio é o, a reorganização, né, dos serviços residenciais terapêuticos que vai ser aqui o nosso foco, né, e quando a gente fala de reorganização das moradias nesse tempo de pandemia, né, desenvolvendo estratégias de pessoa a pessoa, ou seja, não cair na armadilha de administrar as casas, né, de uma forma que essa premissa do ficar em casa, do usar a máscara seja dada e ponto final, não, dentro disso, que é a premissa principal, como é que a gente vai construir com cada morador esse caminho, né, esse processo. E lembrando, né, gente, que os moradores, de uma forma geral, são pessoas idosas, pessoas com vários agravos clínicos, né, porque foram desassistidas por anos e anos e elas precisam, sim, de todas as medidas de proteção, porque literalmente fazem parte do grupo de risco, né, mas como fazer isso também priorizando esse olhar singular? Como fazer isso caso a caso, né, como cuidar dessas pessoas que são sobreviventes do manicômio? Então, esse, para a nossa discussão, né, se coloca como um grande desafio. e aí, retomar, né, algo que está claro para, de uma forma geral e que eu acho que de alguma forma a gente apontou, que a residência terapêutica é um dos dispositivos mais preciosos da reforma, né, porque ela é essencial para garantir a vida e retirada das pessoas desses aglomerados mortíferos em hospitais psiquiátricos, né, porque se constitui como direito a morar, porque se constitui como uma ponte para a cidade, então, não é só lugar de morar, o Saraceno, quando faz a discussão da reabilitação psicossocial, nos ensina isso, né, mas é aí uma ponte para também viver a cidade, o bar, estabelecer diferentes relações, né, e é um espaço propício, né, para isso que eu chamo de reciprocidade, de contratualidade, de pertencimento, de apropriação, né, aqui, possivelmente, a gente tem pessoas que acompanham residência terapêutica, né, e a gente observa isso na prática, né, uma residência quando inicia, quando inicialmente ela se organiza, você chega, tem um universo de moradores com muitos receios, desconfiados, que muitas vezes nem sabem usar o talher, que muitas vezes tem dificuldade de usar o básico, o banheiro, né, que tem dificuldade de fazer escolhas, mas como é lindo, depois de alguns anos, a gente poder ver as pessoas se apropriando da casa, dos seus objetos, das relações, quando convida alguém para almoçar, quando sai para pagar uma conta, quando vai a um passeio, quando ajuda a fazer um café, quando vai na geladeira e pega uma fruta sem necessariamente ser hora do almoço, do jantar, porque é a casa dele, então é isso que nós estamos chamando de pertencimento, apropriação, reciprocidade, que são essenciais para a emancipação, por isso que o desafio da residência terapêutica é tão grande, né, porque não é só para ter um espaço mais humanizado, de cuidado para as pessoas, mas é para ser essencialmente um espaço provocativo, né, para que as pessoas possam crescer e andar com a própria vida. nesse sentido, né, é bom lembrar que aqui a gente vai, tá, a gente está focando a residência terapêutica, mas não é apenas a residência terapêutica, né, recentemente, como o Riva colocou, eu defendi a minha tese de doutorado e os meus achados, os meus resultados, né, reafirmaram aquilo que a pesquisa nacional do programa de volta para casa, coordenada Fió Cruz Brasília, no ano passado, é, trouxe, né, que existem alguns pilares, né, como o CAPS, a residência terapêutica, o acesso à rede, a renda, dinheiro e a rede de cuidados em saúde. Esses quatro pilares, né, que eu chamo de pilares, essas quatro, essas quatro estratégias, quando elas se cruzam, né, elas possibilitam, né, tudo isso que a gente falava que é essencial para o processo de emancipação. Mas, bom, né, pelo, é, pela restrição do tema e do tempo, né, vamos pensar um pouco mais nesse processo, é, sobre a residência terapêutica, que tem uma relação direta com o CAPS, né, porque a residência, ela está vinculada ao CAPS, e ela é de responsabilidade do CAPS, também, no processo de sua gestão, né, da gestão do cuidado, de sua organização. Então, nesse momento, né, acho que alguns desafios do que eu tenho escutado, tanto nos serviços que eu acompanho, como de técnicas de referência, né, que existem, é, diante dessa pandemia, muitos desafios se colocam, né, o primeiro é ajudar os moradores a compreender o momento e o contexto atual, né, não dá para dizer, faça isso, faça aquilo, sem investir diariamente, cotidianamente, né, com diferentes recursos, para que se compreenda o que é o momento atual e o que é o contexto atual. Eu já escutei uma vez uma pessoa dizer, nesse mesmo tempo, é muito difícil, né, é realmente muito difícil, mas vamos lembrar que quando se chegou na casa, entender que aquela casa não era um hospital, era uma moradia para alguns, entender que ele poderia circular na casa, né, aprender algumas habilidades necessárias para o convívio social, isso foi possível, e por que não é possível, né, que a gente possa, com diferentes, de diferentes formas, com diferentes metodologias, ajudar as pessoas a compreender esse momento, né, o contexto atual. O manter em casa, manter-se em casa, é um outro desafio, né, porque há rotinas já estabelecidas que são muito estruturantes para os moradores, né, como alguém que sai todos os dias com cachorro, ou alguém que todos os dias é o responsável por comprar o pão da casa, de sair para o supermercado, de visitar a família, de receber visita, de sair para namorar, né, então, esse é um outro desafio, como negociar essas rotinas para que as pessoas se mantenham em casa, né, a incorporação de novos hábitos de higiene, né, e isso está sendo um desafio para toda a população, não só para os moradores, mas pode, em algumas moradias, dependendo do grau de autonomia dos moradores, isso ser mais problemático, né, encontros presenciais de familiares, namorados, amigos, dentro e fora da casa, né, eu escutava uma colega de trabalho, né, que falava de uma casa que ela acompanha e ela dizia de uma moradora que relatava a saudade que ela estava sentindo do namorado e a vontade de beijar na boca desse namorado, né, e como essa técnica estava tendo dificuldades mesmo de negociar com ela porque ela já estava no seu limite, né, querendo sair de casa, né, e aí nós ficamos pensando o que é que pode ser feito, né, vamos tentar fazer uma videochamada dela com o namorado, né, e ela vai para o quarto, né, que estratégias podem ser construídas, né, porque aqui a gente está lidando com pessoas que estão nas suas casas, uma casa diferente, uma casa que demanda apoio, mas que tem que ter, né, uma condução coerente do que é o dia-a-dia de uma casa e respeitando a autonomia também das pessoas, né, uma outra questão são as mudanças de rotinas, né, é muito difícil, veja, se é difícil, né, para as pessoas, né, no cotidiano em geral, a quebra de suas rotinas, deixar de ir trabalhar, poder ter a liberdade de sair, né, de sair com os amigos, né, de ir a uma igreja, seja lá o que for, imagine para muitos desses moradores que ter reconstruído uma rotina, né, de saída da casa, né, de relações diferentes, vai de alguma forma mobilizá-lo, né, então como é que a gente lida com essas mudanças? Um outro desafio, uma outra questão que se coloca, né, é a rotatividade dos cuidadores, como é uma casa diferente, é uma casa apoiada, nós sabemos que os cuidadores em geral trabalham por plantão ou se trabalham diariamente e voltam para casa, né, e isso é inevitavelmente a entrada e saída de pessoas dentro de casa, né, e como lidar com isso, de que forma lidar com isso, e o isolamento domiciliar também quando necessário, né, como é que se faz isolamento domiciliar de um morador quando ele começa a apresentar sintomas e de uma forma que seja contextualizada, negociada, respeitada, né, e garantir que haja o afastamento social também dos cuidadores quando apresentar sintomas, né, então acho que são questões que se colocam e que a princípio não há receita de bolo, não tem respostas para cada uma dessa questão, dessas questões, porque as medidas, as estratégias, elas precisam ser construídas pessoa a pessoa, né, e aí eu trouxe aqui alguns elementos só para a gente poder ir para o debate, né, eu acho que é mais importante que as pessoas perguntem, né, possam trazer elementos que eu acho que se a gente pensar alguns caminhos, alguns elementos que possamos pensar como pactos, né, como horizontes para guiar, né, uma linha guia para guiar nossa atuação junto aos moradores, né, a primeira coisa é a escuta e valorização das pessoas a partir de suas diferentes formas de expressão, é necessário fugir nesse momento da massificação e da patologização, o que é que eu quero dizer com isso, né, massificação porque não dá para ter uma regra, ninguém está e ninguém entra desse jeito, daquele jeito, essa premissa, ela precisa ser negociado e negociada com cada morador, né, porque não existe uma regra da casa, existem orientações, pactos e convivência que precisa estabelecer na casa, e claro que agora, nesse momento, precisamos ser guiados por essa premissa melhor, né, mas poder fazer essa negociação fugindo dessa, de algo mais massificado para a casa. E patologização, né, considerando que é necessário pensar que no momento que a rotina, ela é quebrada, né, no momento que tem um contexto com tantas informações, com tantos cuidados, com tantas exigências, novas exigências, né, as pessoas vão expressar o sofrimento de diferentes formas, né, eu lembro, por exemplo, numa discussão de um serviço que foi levado a uma história de um morador, né, que estava bem desorganizado na casa, né, e foi visto para que a médica pudesse reavaliar e tal, mas a gente foi discutindo, bom, o que que está se passando, né, e a técnica de referência lembrou, né, trouxe alguns elementos de que na pandemia entrou uma pandemia com o aniversário e que a família não foi porque, né, já estava na questão do isolamento social, né, e aí fomos percebendo quantas mudanças teve na rotina, inclusive, né, essa realização do aniversário, a presença da família fisicamente na casa, né, e precisamos, e ali, né, foi uma forma de também tentar entender que não era uma desorganização, uma crise que estava se instalando, desassociada desse contexto, né, e como foi importante pensar isso, até para também, ao mesmo tempo, desenhar novas estratégias, né, tipo, ah, importante fazer videochamada com essa família toda semana, né, com um certo período, né, poder negociar com ele, para que ele veja a família, para que a família possa falar com ele, então, são esses, né, isso que a gente chama de inventabilidade, de poder negociar casa a casa e pensar as estratégias. Protagonismo dos moradores, né, que significa investir tanto na compreensão como na participação na construção de estratégias, né, então, lembro também de casa de moradores que, morador que sai todos os dias numa discussão de determinado serviço para passear com o cachorro, né, no momento que se diz, não sai de casa, né, tudo vai ficando mais difícil, mais tensos, conflitos, né, então, com essa pessoa para que possa diminuir a ansiedade, né, possa tranquilizá-la, é possível negociar, passear com o cachorro bem cedinho, meia hora ali na frente da casa, na rua, quito seis horas da manhã e voltar, junto, né, então, quais são as negociações possíveis, né, e isso é protagonismo, porque negocia, né, eu lembro de um outro, uma outra, um outro caso, né, que foi bem emblemático, é, também, nessa discussão, para mim, de um morador de uma determinada casa que também começa a jogar coisas na casa do vizinho, né, e o vizinho vai reclamar na residência terapêutica, coisa que nunca tinha acontecido antes, e aí, quando a gente vai tentar ver o que está se passando, né, e percebe que toda a população desse morador foi mudada, né, ele parou de sair por causa do isolamento social, então, que tal, né, para além de subir o muro, porque o vizinho está reclamando, começar estratégias de sair bem cedinho, dar um passeio e volta com o morador, né, para ele poder sustentar durante o dia, então, isso é o que a gente chama de protagonismo. Recursos e medidas de proteção contra o COVID, né, a máscara, do mesmo jeito que a gente introduziu, né, no cotidiano das pessoas, né, o uso do talher, o uso do banheiro, né, porque teremos que fazer todo esse trabalho também com a máscara, com a imunização, que passa a estar ali no cotidiano, né, não é só o uso, né, mas como, como, estamos juntos aqui para lavar, estamos aqui para usar, se precisar sair, né, inventabilidade, né, eu acho que tudo isso que eu trago, é, se coloca, se pode ser resumido, né, nessa convocação que o momento traz de podermos inventar, né, inventar, né, formas de manter essa proximidade, essas trocas, essa negociação, o vínculo, agora, não mediada, mas pela presença física, em alguns casos, sim, né, em alguns casos, isso é inevitável, e aí, com todos os cuidados, respondendo aos protocolos, mas mediada pelos canais de comunicação, por tecnologias, por novas negociações de rotina. Então, acho que, de uma forma geral, foi isso que eu pensei para trazer, né, para a nossa discussão, acho que temos aí, né, um grande desafio que não se resume apenas ao momento da pandemia, né, que seja permanente, mas, talvez, né, precisamos, tenhamos que trocar mais, né, e nesse sentido, eu gostaria de lembrar, né, que muitas vezes, nós somos, é, lidamos, né, com tudo isso que está acontecendo, como se fosse cada vez maior, maior, e como se a gente não fosse, né, conseguir sair, né, e eu acho que é sempre importante lembrar que na trajetória, né, do movimento de luta manicomial, da reforma psiquiátrica, foi sempre um movimento de resistência e de tentativas de superação, né, enfrentamos um manicômio e ainda enfrentamos, enfrentamos uma política de guerra às drogas que mata, né, nós, jovens, que encarcera as pessoas, enfrentamos novas formas de institucionalização, né, que a gente se vê reproduzindo a lógica manicomial, né, vivemos nos últimos anos um regressoramento da política de saúde mental, enfrentamos no momento esse projeto genocida, antidemocrata, que inculsa o Brasil, então, somos capazes também de enfrentar e superar essa pandemia e todas as suas repercussões, né, e para finalizar eu queria aqui dedicar, né, essa discussão num dia tão importante ao José Francisco de Mello, conhecido como Sapinho, né, morador de uma residência que morreu por Covid, também como Jusinei de Vila Nova, uma cuidadora, né, que também morreu por Covid, né, e uma homenagem aos dois, né, também com solidariedade a todos os familiares daquelas pessoas que, no Brasil, as mais de 16 mil, né, estão morrendo por Covid, né, e também o todo reconhecimento aos trabalhadores, né, de saúde mental que estão sustentando essa rapos, que estão fazendo o dia a dia, do desafio do cotidiano, do dia a dia, um ato de afeto, de cuidado, né, sustentando as relações e tentando criar essas novas estratégias que são novas, né, para todos e todas nós. Acho que é isso e acho que eu passei do meu tempo também. Viva! Oi, Marcela, não passou do tempo de jeito nenhum, a gente ficaria o tempo inteiro aqui te ouvindo, com certeza, maravilhosa essa sua fala, uma fala necessária, né, num momento extremamente difícil que a gente está vivenciando, muito além de uma pandemia, mas como você bem trouxe, né, um momento de desconstrução muito forte de tudo que a gente já vem lutando no âmbito do SUS. Então, eu vou, inicialmente, compartilhar alguns comentários, tanto em relação às pessoas parabenizando você, parabenizando o Riva por essa fala e depois eu sigo com as perguntas, tá bom? Preciso dizer a vocês também que a gente está usando mais de uma sala, porque o Mconf não comportou a quantidade de pessoas participando, então, nessa web, a gente já vai com mais de 200 pessoas ao vivo, a gente está com 121 pessoas na ferramenta streaming e aqui na sala 66, então, assim, as pessoas que não conseguiram acessar neste ambiente que enxerga o chat, está ouvindo a gente, está assistindo em outra ferramenta, mas vocês não conseguem enxergar o chat, mas conseguem enviar perguntas. Então, as perguntas das pessoas que estão no outro ambiente, eu consigo receber aqui, tá bom? e a gente vai agora para o momento da discussão. Então, fiquem à vontade. E, ao mesmo tempo, a gratidão, né, pelos profissionais que estão aqui, trabalhadores de saúde, residentes de vários programas de saúde da família, de saúde mental e também usuários. Muito bom ter a presença da Cássia na Oronha. Ela é família de usuários do CAPES, Davi Capistrano, do IPCEP, Recife. e registro aqui a presença de alguns profissionais que se apresentaram e, ao mesmo tempo, desejaram parabéns para vocês. A Renata Lira, ela diz que está na coordenação de estágios em psicologia da UFPE e agradece as falas de Marcela e Riva nesse dia de hoje. O professor Itamar Lages, que também nos deseja boa tarde, né? A Janaína de Castro, que coordena duas residências terapêuticas no município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro. A Ivana, que é TR de duas RTs do Distrito Sanitário 3, ela parabeniza pela iniciativa, muito importante essa discussão sobre as residências terapêuticas e ela enfatiza que são muitos desafios. E a Selma, né? Ela refere que as residências terapêuticas de Abreu e Lima precisam ter intervenção. Então, eu vou... Eu não sei, Marcela, se você queria comentar esse primeiro bloco e vou tentar dar ajuda aqui à Riva. Não sei por que ela não está aqui com a gente. Talvez seja a conexão. Então, se você puder fazer um comentário desse primeiro bloco enquanto eu tento contactar a Riva. Tá bom? Tá bom? Então, acho que o... Primeiro, fico super feliz, né? De ter aí duas salas, né? Isso significa que o tema é importante, que se coloca como um desafio, né? E também é um sinal de que precisamos conversar mais, né? E trocar mais. Então, e feliz por escutar também alguns nomes de pessoas tão queridas, né? que estão participando. Acho que fico preocupada, né? Quando alguém fala, né? Da necessidade de uma intervenção em uma residência dentro de um município, né? Eu acho que foi uma fala aqui chamando a atenção para Abreu e Lima. Acho que isso seria importante que Riva estivesse aqui, né? Mas talvez a gente precise, eu sugiro que a pessoa que colocou possa estar entrando em contato, né? Com o Estado, com o próprio núcleo, libertando subjetividades, né? Se for algo que extrapole, que não é possível, né? Com, dentro da gestão, né? Dentro da, das questões mais técnicas, conduzir, né? E aí fica difícil também a gente pensar o tudo. Sobre o que, né? Acho que precisa, de fato, de uma conversa, mas chama a atenção, né? O que significa uma intervenção dentro de uma residência terapêutica, dentro de uma moradia, né? Talvez a gente possa pensar como hoje as moradias estão organizadas, né? Eu gosto muito de um texto do Venturini, que até está aqui na referência, que é o caminho dos cantos, morar e intersetorialidade na saúde mental, onde ele traz algumas perguntas chaves, né? No sentido de tentar entender se a residência terapêutica, de fato, ela funciona como uma moradia, se ela permite desenvolver o que ele chama de coesão social, né? Então, algumas perguntas como quem tem as chaves da casa, né? Quem faz o café, como acessa a cozinha, né? como se dá as relações familiares, as decisões na casa. Então, a residência ela precisa incorporar isso e discutir é um caminho importante, né? E muitas vezes, acho que aí tem um outro grande desafio, né? Que eu percebo é que existe na equipe de apoio, né? Especialmente dos cuidadores e técnicos de referência, uma responsabilidade muitas vezes enorme de dar conta de uma série de coisas que precisam ser mais compartilhadas, né? E discutida dentro de um plano de reabilitação, né? Então, isso é um outro desafio, né? E que suporte se dá, né? Muitas vezes a gente leva uma discussão ou outra dentro de uma reunião técnica do CAPS, né? Eu não sei qual é a realidade dos municípios, mas Recife que acompanha o mais de perto, mas como também poder dar um suporte maior aos cuidadores, né? Poder fazer discussões, né? Que possa ajudá-los a compreender o que se passa na casa, o papel deles, né? O que é o processo de desinstitucionalização de fato, né? Porque ao longo do tempo, aí eu volto um pouco para a experiência que eu vivi agora, né? Recentemente da minha tese que foi estudar dez histórias, dez narrativas, né? A partir de dez narrativas de histórias de pessoas que passaram em média dez a quinze anos em hospital psiquiátrico e depois dez a quinze anos fora do hospital, né? E o quanto um processo que vai permitindo, né? Que as pessoas possam ser elas dentro da casa, né? E de negociações cotidianas vai ajudando as pessoas a trilhar outros caminhos, né? Então, nós encontramos pessoas que conseguem administrar o seu dinheiro ou mesmo com apoio assistido conseguem fazer algumas definições, né? Nós observamos o quanto sair da casa é necessário, né? A gente foi observando que muitas casas elas têm algo de afeto, né? Têm algo estruturado internamente de um cotidiano, mas pouco se sai da casa, né? Foi muito comum escutar entre os moradores, por exemplo, a importância do passeio, a importância das saídas e ver que na realidade se dá muito pouco, né? E uma das coisas que a gente foi observando é porque muitas vezes esses passeios, essas saídas terminam sendo restringidas as saídas do grupo, né? Quando na verdade elas precisariam ser trabalhadas de uma forma mais singular com pequenos grupos de moradores ou com um ou outro morador, né? Então, um outro elemento, né? Que a gente observou, né? Dentro do nosso estudo e com as narrativas, o quanto é importante a relação com o CAPS, né? No meu estudo, por exemplo, como as pessoas têm uma média de 10 a 15 anos, né? Como elas falam de um CAPS no passado, logo quando saíram do hospital, onde elas iam para oficinas, para participar de atividades grupais, né? E como elas falam atualmente de um CAPS onde elas vão para avaliação médica, né? Sem muitas interrupções, né? Sem muitas participações nos projetos do CAPS, das oficinas, das atividades grupais, né? Então, acho que discutir a casa, né? Requece debruçar sobre todas essas entrelinhas, né? Estava essa semana conversando com uma profissional que dentro da casa dela, da casa que ela acompanha, né? Teve uma situação de um morador que apresentou sintomas, né? e ela me falava o que foi ter que reorganizar a casa para fazer todo o isolamento domiciliar, né? E as negociações, né? Uma das negociações do que ele pedia era ter um rádio dentro da casa, né? E como isso foi trabalhado para que isso pudesse acontecer, né? respeitando essa especificidade dele. Então, é disso que nós estamos falando. Então, acho que é grave quando se fala da necessária intervenção numa casa, suponho que se há uma necessária intervenção é porque muitas dessas dimensões, né? Que nós abordamos aqui talvez não estejam sendo vistas, né? Acho que é importante que o município possa se debruçar sobre isso, que o Estado possa se debruçar e acho que é importante que a gente discuta mais, né? Um dos, eu acho que uma das estratégias que eu tenho acompanhado que existe aqui no Estado é o fórum de desinstitucionalização. Acho que é bem importante, né? Porque é uma forma de trocar, trocar experiências, trazer os desafios do dia a dia, mas desde o processo da tese, né? do estudo, do doutorado, entrando em contato com as pessoas, estudando as narrativas, as histórias de vida, né? Para mim, ficou mais claro ainda, né? E com todo o percurso que a gente tem de participação dos usuários, que estes fóruns precisam incorporar os familiares e os próprios, as próprias pessoas inseridas no processo de desinstitucionalização, sejam aquelas que moram com as famílias, sejam aquelas que moram em residências chapêuticas, né? Porque eles podem nos dizer qual é a melhor forma de cuidar. E muitas vezes, e eu acho que essa é a grande armadilha, né? a gente faz as discussões sobre o morar, sobre o habitar a cidade, sobre o cotidiano, muito a partir da perspectiva técnica, né? Ela é importante, né? Mas é importante também que os próprios moradores possam ser guias, né? Os moradores de residência terapêutica ou aquelas pessoas que moram com suas famílias. Porque nós, da saúde mental, né? Entramos nas brechas, né? São as brechas que os moradores, que os usuários da rede vão nos dando, né? São essas brechas que nos fazem operar, né? E como é bonito, assim, ver que pessoas que antes, né? Tinham toda uma dificuldade na casa e com o passar do tempo vão se apropriando, vão circulando, assumindo suas atividades, né? Podendo conversar com o vizinho, podendo ser conhecido na sua redondeza. Então, isso é bem importante. Acho que Riva está voltando. Estou sentindo. Estou sentindo. Eu estava aqui tentando trazer alguns elementos, porque também, e estava aqui ressaltando uma, de tudo que foi falado inicialmente, foi apontada uma intervenção nas residências de Abreu e Lima, dizendo que isso achava que precisava ser discutido com o Estado, né? o que é que significa uma demanda como essa de intervenção, como é que as moradias estão organizadas, né? E está por dentro também, acho que é para o concurso social, para o Estado, são questões. Mas passo para você, Riva. Eu perdi só essa questão de Abreu e Lima, ou teve mais alguma coisa? Porque eu fiz algumas anotações aqui, e se você quiser, eu perdi uns dois minutos, eu acho. Eu nem sei quanto tempo eu perdi, estou desesperada. Tu me senta, Riva, se você puder, assim, porque eu também recebi várias perguntas aqui, está certo? Não sei se tu ouviu que a gente está usando dois ambientes, estamos com 121 pessoas em uma sala, 70 na outra, então, assim, se você puder, eu sugiro comentar essa fala que a Marcela trouxe de Abreu e Lima, e os teus comentários, e a gente segue para o segundo bloco, pode ser assim? Pode, pode, pode. Pronto. Em relação, eu vou comentar o geral, bem rápido, e vou entrar nessa questão de Abreu e Lima, certo? Eu acho que, primeiro, eu quero agradecer a Marcela a contribuição dela, assim, eu acho que você fez um panorama geral, Marcela, mas você conseguiu realmente afunilar para esse cotidiano do morador, que eu acho que é o mais importante da gente estar discutindo aqui hoje, né? E acho muito interessante quando você coloca massificar e patologizar, não, porque justamente a gente está discutindo ações da luta antimanicomial, não é? Ações nesse processo de luta antimanicomial. E isso são princípios fundamentais, né? A não patologização das pessoas, a valorização da singularidade, o vínculo, esse cotidiano que precisa ser respeitado. Acho também que, mais do que isso, acho que a pandemia, como bem você colocou aí, nos convoca, mais do que nunca, a mantermos esses princípios, não é? Que em algum momento a gente se pega tentando fazer um cuidado, não é? Para todos dentro de uma casa e aí a pandemia traz para a gente o seguinte, olha, esse cuidado que é geral para todo mundo, que são as orientações gerais, não é? Eles são também singulares a partir do momento e que para nós, seres humanos, cada um está reagindo de uma forma diferente. Então, eu acho que, mais do que nunca, essa situação convoca a gente a sustentar esses princípios, não é? Acho que você trouxe uma coisa muito importante, assim, de que é o sujeito social, não é? Que está em evidência, não necessariamente apenas as regras são importantes, as recomendações, elas são importantes, elas são para todos, mas a gente precisa respeitar o que cada um pode produzir a partir disso, não é? E aí, trazendo, claro que eu tenho mais coisas aqui, mas aí eu acho que a gente tem que abrir mesmo para o segundo bloco, essa questão de Abreu Lima, que eu também não sei o que é, assim, diretamente, eu vou falar de Abreu, mas eu vou falar de outras questões. A gerência estadual de saúde mental, ela é um órgão de gestão, não é? Que ela precisa de alguma forma ser acionada quando existe alguma irregularidade em algum desequipamento da RAPS. Como a gente é um órgão de gestão, geralmente é o gestor que aciona a gente, não é? para poder a gente qualificar, estar junto, ou a gente qualificar a equipe, ou a gente dar um suporte em relação à rede, esse fluxo geralmente é do gestor ou do Ministério Público. Ministério Público também é o órgão legítimo, ou os conselhos, né? Conselho de saúde, alguns outros conselhos que a gente também possa ser acionado. A questão é que não chega nada para a gente, não chegou nada para a gente especificamente de Abreu e Lima, das casas de Abreu e Lima. Ao contrário, atualmente, o que a gente tem escutado, por exemplo, do HCTP, é que a Abreu e Lima recebe, negocia, articula facilmente as saídas que já tiveram três pessoas do HCTP que foram para Abreu e Lima, né? Ao contrário, tem essa configuração de suporte à rede. E aí, eu acho que é legítimo, sim, se tiver algum problema, a gente poder dialogar. Isso, inclusive, foi uma pauta hoje da reunião da nossa gerência, né? Da gente mapear quais são as residências que a gente entende, veja, a gente entende que estão mais problemáticas e que, a partir desse mapeamento, a gente possa chegar junto do coordenador. Porque, se não é gerada uma demanda para a gente, não tem como a gente chegar no município e dizer, ah, vim aqui só por vir. A gente nem tem equipe suficiente para chegar só por vir, assim, nos municípios, né? A gente precisa, precisa ser uma demanda gerada ou pelos órgãos de controle, né? Ou pelo coordenador de saúde mental. Mas, tendo em vista que isso aqui é um espaço aberto de diálogo, eu vou anotar essa sugestão e vou tentar dialogar, né, com o gestor de Abreu e Lima para entender que, talvez, o que seria, né, de alguma forma, essa sinalização da rede de que a gente precisa ir nas casas de Abreu e Lima. Será que Abreu e Lima, eu estou aqui, claro, tentando entender, mas será que Abreu e Lima de alguma forma traz o que Marcela está colocando como não é possível acontecer dentro das casas, uma massificação, uma patologização dos processos? Será que isso foi depois da pandemia ou antes da pandemia? Eu preciso entender, será que isso é uma questão que tem a ver com a pandemia ou antes da pandemia? Acho que são coisas que eu preciso entender melhor para poder sugerir algum tipo de intervenção, mas vou acolher, não é? E para finalizar, para poder abrir, Marcela, eu peguei o finalzinho do que você estava falando do fórum e da institucionalização, esse fórum é muito potente, realmente, assim, foi um fórum que Silvinha, que quando passou pela Gazan e tem uma força no movimento dos trabalhadores, conseguiu consolidar o fórum, junto com os trabalhadores, claro, eu dei continuidade em um processo que já estava bem estruturado e, assim, é um fórum que a gente, eu meio que divido com ela, realmente, assim, não é um fórum da Gazan, mas é um espaço de trabalhadores e que tem uma força muito grande na presença de cuidadores, não é? Então, é um espaço que eu considero que é uma pena que a gente precisou parar, realmente, mas é um espaço muito potente e que, ultimamente, a gente estava trazendo, inclusive, uma discussão bem científica para o espaço, né? Eu acho que a Catarina apresentou a dissertação dela do mestrado, algumas outras experiências de estudo também estavam sendo evidenciadas, você seria uma pessoa convidada a participar do fórum por esses dias, porque a sua tese, ela foi de fevereiro e logo depois a gente parou, a gente não teve mais praticamente, porque depois foi carnaval e depois foi a suspensão, mas, assim, convido todos que estejam aqui nessa web palestra, se quiser participar, deixe o telefone aí no chat que eu insiro vocês no grupo do fórum, que é um fórum que funciona também online, é um fórum muito potente, assim, queria agradecer a todo mundo que participa desse fórum, porque realmente é um fórum que é muito vivo, né? Mesmo virtualmente, ele continua muito vivo. Então, Thalita, eu acho que a gente pode abrir para o debate, não é? que é o mais importante. Ótimo, Riva, tudo bem, então. Eu juntei aqui algumas perguntas que são afins, certo, pessoal? Porque a gente realmente já está, infelizmente, perto do nosso horário, mas essa temática é necessária, a gente precisa realmente continuar essa discussão, mas eu vou trazer, então, agora a pergunta, só para um comentário em relação a Abreu e Lima, a Riva, a Selma trouxe outras questões aqui para a gente, eu vou compartilhar com você e se puder, posteriormente, você representando a gerência, né, do Estado Mental, a equipe técnica, poder conversar com ela sobre essas questões, como vai ser possível contribuir, né, de alguma forma, como gestão e os outros, e os outros serviços que são possíveis inserir nesse processo para apoiá-la, tá bom? e a Selma, se você desejar, pode enviar para a gente aqui no chat privado teu e-mail, teu contato, para poder a gente fazer essa ponte sua com a equipe de gestão de saúde mental da SES. Riva, o doutor Carlos Gustavo Arribas, nossa, ele é muito nosso parceiro nessas ações, Oi, Riva, tá me ouvindo? Oi, acho que ela caiu, tá ali, tá? Acho que ela caiu. Marcela, quer deixar a sua câmera aberta, por favor? Ah, eu desliguei sem querer. Desculpa. Gente, eu deixo a minha desligada por esse tempo, assim, para não interferir muito na conexão dela. Tá ali, eu não tô conseguindo. Tá ali, eu não tô conseguindo. Deixa eu te ajudar. É um instante. Eu consigo desbloquear agora. Pronto. Então, Marcela, mais você consegue me ouvir, não é isso? Sim. Pronto. Então, eu vou te falar do comentário do doutor Carlos Gustavo. Ele parabenizou vocês, né, por esse momento. Foi um diálogo muito construtivo e reflexivo, mas ele pergunta por que o medo paralisa a porta aberta de muitos CAPs, principalmente a D e das UAS. como os profissionais das RTs podem atuar nas situações de crise de um morador da RT, o que fazer se durante a crise ele também estiver com quadro respiratório? Ah, beleza, tá ótimo. Já é pra responder, Thalita? Ou você vai fazer o... Você poderia comentar isso agora, já que tem muitas perguntas, né, no mesmo... Tá, você não vai fazer então um bloco, né? Então, tá. Eu acho que... Primeiro, assim, acho que em abril eu nem vou mais tocar, porque eu acho que essa é uma questão que o Estado pode cuidar. Eu queria sugerir a Riva, né, e aqui no coletivo, que eu acho que o fórum realmente é muito potente e já pensar a possibilidade, considerando que essa quarentena aí a gente não tem uma previsão de instituir os fóruns virtuais de desinstitucionalização. Acho que essa sala, né, com... É uma prova de que é necessário, né, que a gente dê continuidade. E nessa continuidade de um fórum virtual, já pensar essa possibilidade de ser aberto, né, para além dos cuidadores, dos técnicos, mas para familiares e pessoas inseridas no processo de desinstitucionalização. Quanto à questão que o Gustavo coloca em relação às portas abertas, acho que o medo é algo que faz parte nesse momento de todos nós, né, acho que o medo ele está presente permanentemente, né, é o medo de adoecer, é o medo de ser contagiado, é o medo de contagiar, é o medo de ir para o trabalho e voltar para casa, né, e contagiar os nossos familiares. Então, tem o medo, ele está posto, o sofrimento, para quem trabalha também está posto, né, mas a gente talvez precise pensar a necessidade, né, a primeira coisa é pensar, bom, não é possível, considerando que essa pandemia produz sofrimento e com o acúmulo que a RAPS tem e a missão que ela tem, não é possível fechar as portas, né, mas como cada serviço pode construir, pode elaborar seu plano emergencial, né, seu plano para atuação em tempos de pandemia, né, então, quais são as ofertas possíveis presencial, quais são as ofertas possíveis mediadas por tecnologias, por diferentes canais de comunicação, né, qual é o pacto de solidariedade que uma equipe pode fazer entre elas, desde organizar, reorganizar os horários, reorganizar o processo de trabalho, né, poder segurar a onda de quem está mais frágil naquele momento, deixar as pessoas, os profissionais com maior risco, que fazem parte do grupo de risco com atividades mais remotas, né, o que é, qual é o pacto, quais são as estratégias que cada equipe pode construir, porque, vamos pensar aqui, quando eu falo de porta aberta, ter a possibilidade de acolher, seja por telefone ou presencialmente, né, e aí, se colocar, fazer o atendimento num espaço mais aberto, com todos os equipamentos de proteção para o usuário, para o trabalhador, poder acompanhar os técnicos de referência por telefone, então, se eu tenho 10, 15, 20 técnicos, 20 usuários, né, eu falei técnicos, né, 20 usuários, né, de referência, eu vou atrás desses usuários, né, assim, eu sei como é que cada um está em casa, eu ligo semanalmente, a cada 15 dias, aqueles que podem ficar em casa, né, isso é uma forma de cuidar, isso é uma forma de estar com a porta aberta, para aqueles que estão em crise, né, que estão na rua, né, como é que a gente se organiza para receber, porque se o CAPS não receber, se a UA não receber, onde vai ficar essa pessoa, né, em relação aos sintomáticos, eu acho que esse é um grande desafio, como é que a gente vai lidar, né, a premissa agora é, se tem sintomas, e para uma instituição, uma unidade de referência para uma avaliação médica, primeiro, né, quase todos os protocolos são esses, e ficar em casa, não podendo estar em casa, né, porque não tem casa, ou porque tem uma fragilidade familiar que é ali, que não sustenta a crise, o que é que a gente faz? Aí voltamos à discussão caso a caso, é possível ficar com a família, e o CAPS dá um suporte a essa família, ligando todos os dias, fazendo vídeo chamado todos os dias, com esse usuário, com essa família, né, é possível, é, e uma vez, passar um turno no serviço, e ter um espaço mais aberto, é possível articular um abrigo, né, que possa estar acompanhando essa pessoa, eu sei que em Recife já tem abrigos de referências para as pessoas com sintomas, né, então é possível fazer uma parceria com o hospital geral, quando tem uma crise grave do ponto de vista psíquico, né, e tem essa, e já apresenta sintomas, né, Então, essa é uma discussão que cada serviço precisa ir construindo, né, o mais importante que eu acho é a gente garantir a responsabilização sobre o cuidado das pessoas, a gente entender que esse não é o momento de deixar o usuário solto, né, sem nenhum tipo de apoio, né, que esse é o momento de amarrar mais o cuidado. agora, esse é o grande desafio, como amarrar mais o cuidado para um universo, para um determinado universo, a gente vai, né, construir outras estratégias, a distância, porque tem como ficar, tem uma família que pode se responsabilizar mais, mas para outros, não, e não tem, de fato, uma receita de bolo, agora, precisa ter uma disponibilidade, né, porque o medo, ou ele nos paralisa, ou ele nos leva a enfrentá-lo, né, e claro, a gente está falando de algo que é real, algo que é concreto, né, é uma realidade que se impõe a cada dia o risco de contágio, de adoecimento que se traz para os trabalhadores, mas eu queria, eu acho que Riva e Thalita não voltaram ainda, eu queria, enquanto isso, eu estou aqui, Marcela, eu só não abri a câmera para poder deixar mesmo focado em vocês, se você me permitir, eu queria compartilhar mais comentários, porque a gente recebeu muitos, tá certo? Então, claro, porque aí eu estava falando achando que vocês não estavam aqui, tá, tranquilo, tranquilo, eu só abro no final mesmo por conta da, para não ter interferência na conexão de vocês, a Riva, eu acredito que daqui a pouco ela volta, ela está com probleminha de conexão mesmo, em relação a, a gente recebeu vários comentários, contribuições da Silvia Lúcia, ela refere que esse cotidiano nas RTs sempre foi um desafio diário, porque a desinstitucionalização possibilita um novo lugar na sociedade, no resgate de possibilidades e acessar direitos, importância do vínculo nesse processo de enfrentamento à pandemia é fundamental, o acolhimento de pessoas com transtorno mental, com demandas clínicas nas UPAs e hospitais gerais, ainda tem muito preconceito e dificuldades no olhar para o cuidado integral, ela parabeniza os cuidadores e TRs, né, que cooperam de forma concreta o cuidado focado na desinstitucionalização, e ela refere que o fórum é um espaço aberto para quem tiver interesse, moradores, familiares, podem participar e acompanhar no Instagram. Então, Silvia, se você puder colocar aqui qual é o, como está escrito o fórum no Instagram para poder as pessoas acompanharem e até a gente mesmo como núcleo depois divulgar o fórum, né, que é um espaço aberto e que é um espaço potente, né, um espaço de diálogo. Eu vou continuar, tá, Marcela, para a gente fazer, tentar juntar mais um pouquinho. A Mariana, ela reforça o que a Silvia trouxe para a gente, diz que essa situação é muito presente no cotidiano que ela vivencia, né, no Espírito Santo. Ela diz que enfrenta diariamente a resistência dos dispositivos de saúde com relação ao atendimento às pessoas com transtorno mental, por exemplo, a constante recusa e ou suspensão de internações ou altas precoces, além do discurso de que o dispositivo não possui equipe para atender esse público, desde o pronto atendimento até setores de internação clínica, hospitais. Na pandemia isso se agrava de forma importante. E Janaína de Castro também referiu, né, que em tempo de pandemia a gente tem buscado deixar a casa mais tranquila possível antes de entrarmos em isolamento total, foi providenciada alguns jogos, buscamos deixar os cuidadores mais disponíveis para dar todo o suporte aos moradores e ela trabalha no Rio de Janeiro, né, e que já está há mais de 60 dias em isolamento e a partir de tantos dias de isolamento agora já está tendo dificuldade em manter os moradores nessa situação de isolamento, pois muitos já imploram para voltar ao seu cotidiano, pois o momento de isolamento remete aos tempos em que eles ficaram trancados, trancafiados em clínicas. E a Adriana, ela também parabeniza vocês pela fala, que falar de desiste, não dá para falar de desiste sem falar em singularidade e protagonismo e que nesse momento os recursos tecnológicos são fundamentais, né, e que ela trabalha em serviços de RTs de Recife e está utilizando recursos virtuais para manter, né, algumas atividades das RTs. Gerusa também parabeniza e traz o debate das RTs, pelo debate de RTs em tempos de COVID e a experiência da Marcela, né, que para ela é uma contribuição valiosa para os profissionais, cuidadores e moradores das RTs. Pronto, assim, de modo geral a gente tem recebido muito esse comentário de parabéns, parabenizando vocês por essa fala, mas que também comentários referindo dificuldades, né, no contexto das RTs, no processo de trabalho das RTs mediante o enfrentamento. A Selma, assistente social do Ministério Público, ela refere que tem recebido denúncias de briga entre moradores e ao realizar a visita ela tem confirmado o fato e que a cuidadora refere que é impossível separar a briga porque eram 12 moradores, enfim, ela traz uma situação para a gente que também pode ser talvez evidenciada por conta dessa situação de isolamento, né, porque vem de encontro ao que se coloca a proposta da RT, né, e a Emiliane ela pergunta se poderia ser incluída no fórum de desinste, ela é assistente social da Prefeitura de Juiz de Fora, ela até enviou o e-mail dela aqui, então, vou deixar agora com você e Marcela, já que eu juntei vários, né, mas só para dizer que sim, gente, infelizmente daqui a pouco a gente vai precisar terminar, está chegando muitos outros comentários, eu acho que a gente precisa marcar uma outra web dessa, viu, Marcela e Riva, mas fique à vontade, Marcela. Então, eu acho que é mais um motivo para o fórum de desinsteonalização acontecer virtualmente, né, já que o desafio hoje para as residências, né, nesse tempo tem sido bastante significativo, né, queria aproveitar, acho que quando a colega do Rio traz, né, que conseguiu em 60 dias manter as pessoas em casa, mas que elas já estão no limite, eu acho que isso volta àquela discussão que nós estávamos fazendo, assim, de também tentar construir, assim, alguma forma de escape, né, assim, é para ficar em casa, mas se tem uma pessoa que está insuportável, é possível bem cedinho sair com máscara, dar uma volta na rua e voltar, né, é possível passear com cachorro, então é disso que eu estou falando, não é quebrar a regra, né, mas tentar dentro do que também é possível para as pessoas, observando também os limites deles, né, então está 60 dias, vamos segurar, numa casa com 6, 7 pessoas, eu posso ter 5 que podem permanecer completamente em casa, sem nenhum tipo de negociação, mas tenha 2 que eu tenha que passear com cachorro ali na frente da rua e voltar, né, tenha que fazer videochamada todos os dias, então a gente volta para o caso a caso, né, para essa singularidade. Em relação a essa situação do conflito, né, que foi para o Ministério Público, eu fiquei lembrando, né, que os autores de base basaliana, e é uma coisa tão essencial para a gente, né, e a gente vive, vivencia isso na prática, né, ao falar de desinstitucionalização, traz a ideia, né, de que desinstitucionalização também é habilitar contextos, né, e que no processo de desinstitucionalização, nós precisamos, né, considerar que tanto gente como conflito é recurso, né, enquanto o manicômio silenciava os conflitos, porque era impositivo diante de um conflito, né, hipermedica, né, toma medidas de isolamento, né, na casa, na moradia, no território, né, nós trabalhamos com a ideia de fortalecer as pessoas, de ajudar com o nosso apoio, que essas pessoas tenham recursos para governar os conflitos, né, para administrar os conflitos. Então, eu diria que mais do que uma questão de Ministério Público, talvez, neste caso, coubesse, né, a equipe do CAPS, que dá apoio a essa residência, como, talvez, pedir o apoio do Estado para mediar, né, de alguém do fórum, discutir a situação, discutir, né, a história de cada morador, para poder também construir possibilidades de pactuação dentro da casa, né, de negociação, porque, lembrando que todo conflito, né, quando explode, ele precisa ser mediado, e ele traz também a história, ele também traz a natureza da dinâmica da casa, né, e todos os atravessamentos que se tem. Então, acho que, de uma forma geral, isso que eu gostaria de colocar, né, muito curto tempo para tantas questões, mas, de fundo, né, o que temos aqui é esse grande desafio que se coloca para a saúde mental, de abrir mão da tutela, né, investir mais nas relações de negociação. E uma das coisas que vocês trouxeram, né, que é essa situação do sintomato, que a rede clínica não aceita, eu acho que a rede, né, de uma forma geral, eu acho que nós precisamos demarcar bem isso, né, nenhuma condição psicopatológica, nenhuma condição de sofrimento, nenhuma especificidade das pessoas pode violar o direito ao acesso à saúde e aos cuidados clínicos, né, talvez o que tenhamos que fazer na RAPS, como essa inventabilidade que eu estava falando, né, de criar novas estratégias, é pensar como a gente pode matriciar, né, essas unidades de referência para o COVID que vão receber usuários sintomáticos em crise, então, nós temos o acúmulo, o recurso do apoio matricial, é possível que para esses casos a gente comece a fazer algum tipo de matriciamento para sustentar as pessoas dentro dessas unidades, né, matriciamento por parte da equipe do CAPS, então, eu acho que fica aí uma possibilidade para a gente poder amadurecer. E, no mais, eu gostaria, Thalita, já de agradecer, né, acho que não tem mais perguntas, não dá tempo, né? Na verdade, teria, mas não sei se a gente faz um resumão aqui, eu me sinto muito triste, assim, de não poder falar tudo, né, tem muita coisa bonita aqui, gente, estamos ao vivo com, no último momento que eu olhei, 252 pessoas e provavelmente já tem mais, então, isso mostra, reforça que a gente precisa ter outros momentos com essa temática, então, se você me permite, Marcelo, eu faço um resumo do que eu recebi aqui, não vai dar para falar tudo, infelizmente, tem muita coisa bonita, talvez, assim, depois a gente vê com a Maíra que responde pela área, né, e com a Riva, o Marcelo, como é que a gente como núcleo pode contribuir mais com essa temática dentro dos nossos espaços, dentro do nosso portal, enfim, a Silvinha, ela escreveu aqui, que bom, Silvinha, eu não, você, como ela está aqui identificada como Silvia, né, mas eu lembrei, sim, de você, ela colocou o acesso ao Instagram, acesso ao grupo do Fórum de Desiste, então, a gente também pode compartilhar isso nos nossos canais, e a Maíra já colocou aqui para a gente programar esses nossos encaminhamentos pós essa web, né, tão maravilhosa. Aí, assim, eu vou fazer um resumo muito rápido, dizer para vocês que a gente está com trabalhadores de vários municípios de Pernambuco, mas a gente está com muita gente também de outros estados, como vocês já viram do Rio de Janeiro, de Juiz de Fora, do Mato Grosso, o Francisco, né, que tem sempre participado aqui das nossas webs, que é da USF, Beija Flow, do Mato Grosso, ele agradece a vocês por esse compartilhamento de experiências, e só trazer só mais um pouquinho aqui de perguntas em relação ao acesso ao fórum mesmo. Então, como a gente já compartilhou aqui, todas as outras questões que eu queria trazer para vocês como um resumo, assim, é que a gente tem pessoas também, trabalhadores, que não estão diretamente na rede de atenção à saúde mental, mas, claro, que recebem usuários nessas condições, a gente está com Maria Elivânia, que é agente comunitária de saúde, então, é muito importante a gente perceber a participação de profissionais da rede de atenção de modo geral, porque a gente precisa enxergar o usuário em sofrimento mental em todos os níveis de atenção e desconstruir mesmo essa concepção de esse preconceito que muito tanto foi falado aqui por vocês. Então, Marcelo, eu passo para você para a fala final, depois eu vou compartilhar com você, com a Riva, os comentários maravilhosos que a gente recebeu aqui, tá? E também comentários do que a gente pode fazer para melhorar essa rede, então, acho que essa web, ela vai gerar vários desdobramentos da equipe técnica e a gente, como núcleo de telesaúde, fica à disposição para ver o que a gente pode contribuir, tá bom? Muito obrigada. Eu queria dar um alô especial para a Silvinha, que é muito querida, nossa, do Fórum de Trabalhadores de Saúde Mental do Estado e tem um papel importante, teve um papel e tem, nos processos de desinstitucionalização. Eu acho que, quando você fala da presença de um acesso, eu fico muito feliz, porque a atenção básica, ela precisa ser fortalecida e ela é uma grande parceira nesse momento, né? Porque a equipe de saúde da família está lá no território e continua no território, então, como é que, nesse acompanhamento à distância, a gente pode fazer junto com as equipes, né? E, para fechar, dizer, né? Que, de fato, nós sempre fizemos isso, né? Que foi operar nas brechas, né? Nas brechas que a diversidade, que as dificuldades, né? Num cenário complexo, com histórias complexas, né? Mas sempre nós operamos nas brechas. E aí eu queria terminar com o Paulo Leninsky, né? Quando, com um dos seus poemas, achar a porta que esqueceram de fechar, o beco com saída, a porta sem chave, a vida. Acho que trabalhar com desinstitucionalização, residência terapêutica, é isso. Obrigada. Um abraço a todos. Gratidão, Marcela. Eu acabei de receber aqui esse comentário, não vou deixar de ler, certo? Foi a Germana que enviou uma homenagem também à Luísa, moradora de uma RT de Recife e Milma Cuidadora que nos deixaram por conta da COVID. Então, infelizmente, é um cenário que a gente está vivenciando. Então, é importante fazer essa homenagem, especialmente nesse dia, no 18 de maio. E também dizer que a gente continua recebendo muitos agradecimentos. Então, gratidão enorme à Marcela pela sua fala muito potente. uma fala que a gente precisa reverberar cada vez mais em cada canto desse país, buscando fortalecer o nosso maior patrimônio na saúde, que é o SUS. Então, gratidão enorme. Eu, aqui, como representante da equipe do Núcleo Telesaúde, nos sentimos contempladas com a sua fala. E é uma fala que é transversal. Muito ela perpassa todos os âmbitos, além da saúde mental. É uma fala que a gente precisa, de fato, discutir mais como trabalhador e ver como é que a gente pode pensar em estratégias de enfrentamento, que não tem sido fácil realmente enxergar a cada dia a desconstrução do nosso maior patrimônio. Então, gratidão. Eu acho que, Riva, não sei se ela vai conseguir falar aqui no final, mas dizer a vocês que a gente está, tem o nosso cano, tem vários canais, né, que vocês podem acessar. Tem aqui nesse card que está publicado o link da nossa agenda. Nós estamos realizando web, palestras todos os dias. Então, nessa agenda vocês podem conferir. inclusive na quinta-feira a gente vai ter uma sobre a importância do sorriso para a saúde. Sei que é um desafio sorrir nesse momento, mas a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental, o autocuidado que não pode ser negligenciado, principalmente porque a gente está cuidando das outras pessoas, na nossa rede de atenção. E vocês, depois, poderão conferir essa web no nosso canal no YouTube, telesaúde SES barra PE, e também acompanhar as nossas publicações do nosso Instagram. Então, posteriormente, em contato com a Maíra, com a Riva, a gente vai ver como pode publicar também os canais de vocês, que vocês colocaram aqui, para fortalecer cada vez mais esse fórum de desiste. Aí eu já finalizo e passo para a Riva para a gente fechar. Eu, sinceramente, não queria parar, mas a gente vai usar a sala para outra reunião agora. Gratidão enorme. Riva, a gente não está conseguindo te ouvir. Ah, tá bom. Então, tá. Gratidão, Riva. Então, ah, tá bom. Então, tá. Gratidão, Riva. Tchau, 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 tchau O que é isso?